Ei, 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 eu não acredito nisso Você tá aqui toda semana e ainda não se inscreveu no canal? Se inscreve, vai, deixa o seu like e ativa as notificações Eu e W.L.O. contamos com você Sou perfeito, estrategista em cada jogada Quando a bola chega nos meus pés a sua derrota no fim é marcada Não sou eu que jogo pelo time, entendeu? O time todo joga por mim, porque o time sou eu Dentro desse campo, cada movimento planejado O seu grupo todo é um fracasso, ao pisar na gama é decretado Ao tocar na bola eu decido o resultado Tudo logo eu fui convocado, que eu seria o melhor de todos já era o fato Então pra que vocês não me atrapalhem, deixem aqui no jogo eu faço o trabalho Cada drible, cada finta, você não me acompanha ainda Não se levante e saque, pois quem eu vou escolher é o Baxira Totalmente devorado, eu escolho de onde eu quero marcar Como o fluxo da água, calmamente cada gol eu posso localizar Com meus olhos tudo eu vejo, eu sou a perfeição Se conseguiu prever isso, eu prevejo sua previsão Seus olhos são tão fracos, no jogo a conclusão Pra ser o melhor do mundo, superarei o meu irmão Mesmo que no campo eu tenha que prever cada jogador Aliado ou adversário, meu fluxo já devorou Pra decidir esse jogo eu só preciso de um segundo Uma vingança é uma ambição Esse é o melhor atacante do mundo Perfeição Perfeição São marionetes para mim No meu jogo, no meu campo Se é perfeito até o fim E tô aqui Perfeição Perfeição Marionetes consertam seus defeitos Mais do que um jogador Jogador perfeito Super a minha visão, você é tão repugnante Mesmo que me vença por um momento Entenda, isso não é o bastante Não foi questão de sorte A bola até caída em meus pés Definiu por si só Que dentro desse campo Eu sou o melhor Eu sempre te admiro irmão Mas me diga por que você fez isso A nossa promessa quebrou Você finge que eu não existo Então por mim mesmo decido Eu vou te devorar aqui O mundo todo irá ver Que Toshisai é inferior a Itoshihim É todo o campo Pro walk versus o B20 Pra te superar eu não vou ter limite Veja toda a hora que meu corpo transmite Não me irrite Se você pode marcar gol Desce canto Então saiba eu também posso barracar Se for necessário pra te ganhar Eu vou te devorar Fulso Meu corpo se movimentando por impulso Cada jogador vou devorar o Tizistu Seu time todo já tá no chão Só falta você então E saiba que sua jogada eu anulo Pra que não passar você sabe Te superar é minha maior vontade Mesmo que assim o jogo todo acabe Com a bola no pé de Izagi Não me reconheceu irmão Então saiba que eu vou destruir Izagi é o seu desgraçado Agora eu vou acabar contigo Se meter onde não foi chamado Por isso você vai pagar Quando menos esperar Saiba Eu vou te devorar Perfeição Perfeição São marionetes para mim No meu jogo No meu corpo Ser perfeito até o fim E torce em Perfeição 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 O marionetes conserta os seus defeitos Mais do que o jogador Jogador perfeito Perfeição 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 Perfeição